Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Vereador, outro assunto que durante a semana aí se debateu, está se debatendo bastante, é a questão da revitalização da orla. E aí, o que nós temos aí? Nós temos esses prédios, esses engenhos, alguns já com bastante deteriorado, praticamente os esqueletos. Qual é a tua opinião sobre essa situação dos prédios, esse outro emblógrio aí que nós temos, essa outra situação aí que não se resolve, passa ano e volta ano e sempre o debate está aí. Então, qual é a tua opinião sobre essa situação? O que é possível fazer? Olha, eu entendo o seguinte, eu acho que aqui em TAPS a gente tem que acabar com essa questão por parte dos que comandam o município, que é a famosa frase, não pode. Eu acho que o interesse público tem que prevalecer. Por exemplo, um prédio que está abrigando pessoas com problema, com dependência química. Um prédio que está abrigando moradores de rua, sem telhado, quer dizer, abrigando no sentido de causar um acidente até vir a causar a morte dessa pessoa. Um prédio que está na iminência de cair. Eu acho que não tem o que dizer um proprietário sobre um prédio desse aí que não queira. Eu acho que a prefeitura tem que desapropriar e tem que fazer... Existe um projeto, inclusive. Sim, tem um projeto. Existe um projeto, esse projeto custou um valor... Trezentos e poucos mil. Um valor alto. 378 mil, para ser exato. 378 mil custou o projeto. O projeto arquitetônico custou 378 mil para a prefeitura. Eu acho que tem que ser dado o primeiro passo. Tem uma área aqui no final dessa rua que nós estamos, no final da Flores da Cunha, que é a da prefeitura. Por que não é dado o primeiro passo? Mas não é aquele primeiro passo na véspera de eleição, botar e dizer que vai fazer. Tem que pegar e começar a fazer. Tem que calçar, tem que... Ou botar uma grama, botar uns bancos. Ver o que aquele projeto prevê naquele espaço. E já iniciar. E já iniciar. É como a questão do saneamento. Não adianta ficar com... Ah, estou esperando lá porque não sei o quê, porque falta... Tem que começar. Tem que começar, dar o pontapé inicial e começar a obra. Já tem o projeto? Os prédios estão caindo? Tem que desapropriar e fazer. Sobre que condições será isso? Bom, isso é a parte técnica para analisar. A função social tem que prevalecer, no meu entendimento. A função social tem que prevalecer. É interesse da população que os prédios sejam retirados dali, com a abertura da rua João Atali Bavolfo para Lagoa? Tem que ser aberto. Tem que ser aberto, tem que se desapropriar, tem que pedir intervenção do Ministério para o público, para facilitar essa desapropriação, se for o caso, se for o caso, depois esgotado o diálogo com os proprietários. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que tentar adquirir ou receber, quem sabe até uma concessão, uma doação por parte de algum espaço ali, para se abrir mais espaço, porque não são muitos prédios. Não, não são muitos. Não são muitos prédios. Então, eu acho que tem que executar. É outra obra que está demorando ao mesmo tempo que é essa obra da Corsair. Como a obra do tratamento do esgoto, aqueles prédios estão ali trancando, com pleno sentido da palavra, estão trancando o crescimento ali daquela região, onde poderia ser feito ali na João Atali Bavolfo, vários eventos, inclusive, se abrir um novo espaço, um novo cartão turístico em Tapes. Esse é o meu pensamento. Tchau. 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 Tchau.